Hoje eu vou zerar aqui as minhas gemas no Brawl Stars, mano fazia tempo que eu não fazia isso, ficar com zero gemas e eu tenho duas opções, ou coach roqueiro ou Stu Superstar. Eu vou escolher o Stu porque eu não tenho nenhuma skin dele ainda, tá? Bora adquirir aqui então o Stu Superstar chegando, top demais galera, novo visual, liberado, bateria não acaba agora mano, que isso? Mas eu vou ficar com zero gemas por pouco tempo. Nossa, sumiu tudo, durou pouco aí o tempo que eu fiquei com zero gemas porque já consegui a 170 aí que eu preciso pro passe mano. Exatamente, fazia tempo que eu tinha que ativar o passe, ainda não ativei nessa temporada, então vamos lá. Liberar aqui rapaziada, 169 gemas e ficar com uma somente restante, mas não importa porque agora temos tudo isso pra liberar aqui. Mas eu vou liberar isso daqui num próximo vídeo, deixa o like se você gostou e se inscreva aqui no canal pra não perder os próximos vídeos.